Boas pessoal, meus amigos aqui no canal e hoje mais um vídeo para vocês e hoje vou trazer à conversa com Diogo Martins, chefe de cozinha pessoal. Diogo, como é que é? Estás a olhar ali muito para a cama por aqui? Não odes, mas estás a olhar para mim também, não odes para mim. Opa! Sabes que... Nervosismo e tal. Um gás está muito a dar pressão da cozinha, mas isto é diferente. Ah, é diferente. Ok, Diogo, o que é que... Eu posso ser 23 aninhos? 23 aninhos. Solteiro. Vou gravar. Solteiríssimo. Meninas, já sabem. Por exemplo, meto o link na descrição para irem ao Instagram e tal, e sigam, que é sempre bom, ok? Bem, relaxa, isto é uma conversa informal, estamos aqui na boa. É assim, então eu quero que tu me contes um pouco do teu percurso. Como é que começou tu? Tinhas já o sonho de ser cozinheiro? Não? Tinhas outra coisa em mente? Conta-me essas coisas assim para a gente saber. Não. Ao contrário de muitos outros cozinheiros, eu não pensava em ir para a cozinha, nunca teve na minha mente. Gostava de cozinhar em casa com a minha mãe, com as minhas avós. Fazia um monte de porcaria na cozinha e sejava a cozinhar todas. Mas não cozinhavas bem, nessa altura? Nessa altura, acho que não. Nessa altura, não. Nessa altura, não. Entretanto, acabei o secundário e estava um bocadinho perdido, não sabia muito bem o que é que havia de seguir. E cheguei a casa e a minha mãe tinha me inscrito num curso ao carinho. A tua mãe chegou lá, olha, vai ser cozinheiro. É assim? Sim, sim. Ela chegou lá e disse, olha, inscrevi-te aqui. Quer goste ou não, vais fazer os testes. Pronto, ok. A mãe dele é o espetáculo. Chega ali e mete, vais agora, se não fores agora... Ainda bom, mas normalmente é chefe de cozinha, mas se fosse uma coisa pior ainda era lixado. Mas pronto, mas chefe de cozinha acho que não é mau. Não, não. Ainda cobre-se. A pala, de certeza. Não, não. Ah, não. Mas pronto, fui fazer os testes e à medida que as coisas foram avançando, fui vendo muitos programas. O que está errado, na minha opinião, porque hoje em dia programas de televisão passam uma imagem errada na cozinha, a nível profissional. Mas lia muitos livros e à medida que fui aprendendo com outras pessoas, fui dando gosto e fui me apaixonado por aquilo que faço. Acho que é uma área muito interessante, é uma área cheia de coisas boas, ao contrário do que se possa ouvir falar, muita pressão, muito stress, etc. Isso vai haver em todas as profissões, mas o que nós tiramos da profissão é muito bem. Muito bem. Então, já agora, depois de fazer os testes, não era nada que tu tinhas de pensar. Neste momento és cozinheiro, esse gosto surgiu-te assim como? Por estares a fazer sempre a mesma coisa, coisas novas? O que é que te chamou a atenção para continuar a ser cozinheiro e seguir esta profissão como estás a seguir hoje? Na cozinha, primeiro, nunca se faz sempre a mesma coisa. É incrível. Todos os dias tens um desafio novo, todos os dias tens coisas diferentes para fazer. E depende muito das pessoas que tu encontras ao longo do teu percurso. Isto como em todas as profissões, dependendo da pessoa que te vai apadrinhar, te vai ajudar, te vai fazer crescer. Isso conta muito. E eu, nesse respeito, tive grandes paralias. Gostei muito das pessoas que conheci. Até hoje somos grandes amigos. Tenho grandes chefes que trabalharam comigo, etc. E me ajudaram a nível profissional e pessoal a crescer de uma forma enorme. O meu primeiro estágio foi no Vila Vita, no Vila Vita Park. Conheci o Chef Paul Fortes, o Moffett, o George Rita, o Chef Hans Neuer do Ocean. Foram referências que até hoje ficam porque a primeira experiência é sempre importante. Claro, claro que sim. É de onde vamos começar a tirar ideias. Sim, e também acabas por descobrir também muita coisa com o salto que está dentro da área, não é? E acabas por aprender algumas técnicas. As coisas que não vamos aprender no curso, é como eu costumo dizer na minha área, o curso é fundamental, mas a criatividade, a forma como a gente fazemos do dia-a-dia é que interessa. Mas claro que precisamos da parte técnica e conhecer outros tipos de trabalhos para a gente conseguir evoluir. E é neste caso, eu vejo que segue um bocado a minha linha nesse sentido. Descobrir mais, conhecer outros chefes para tentar sempre evoluir e crescer, e crescer, e crescer. Pai, isso já acho top. Pai, é sempre muito bom. Até aí diz-me uma coisa, e as tuas maiores dificuldades que encontraste até agora, a nível de cozinha, o que é que tu não sabias e aprendeste e conseguiste aperfeiçoar? Ou qual é que será ainda o teu maior desafio a nível de dificuldade numa cozinha? É assim, na minha opinião, eu acho que o curso não nos prepara para aquilo que está lá fora. Não nos prepara em nada para o que vamos encontrar. E à medida que vamos trabalhando, vamos conseguindo sempre aprimorar as nossas técnicas e ver outras técnicas e outras formas de trabalhar. E acho que na cozinha, acho que qualquer outra profissão é assim, mas estamos a falar da cozinha, desde o primeiro dia em que começas até o primeiro dia em que acabas, tu nunca vais saber tudo. É completamente impossível e acho que é muito importante ter essa humildade. É muito importante saber que há sempre alguém que sabe mais do que tu. Há sempre alguém a quem tu podes tirar conhecimento. E isso, na minha opinião, é o que nos faz crescer. Dificuldades? Muitas. Enquanto, muitas dificuldades. Existe muita pressão. Tens timings, tens a precisão, o profissionismo, a criatividade. É tudo áreas que tu tens de desenvolver à medida que vais trabalhar. E se apanhas chefes rigorosos e pessoas que realmente gostam e amam aquilo que fazem, vais ter muita pressão, vais ter muita pressão em cima, eles vão-te querer pressionar ao máximo para que tu faças as coisas da melhor forma. Mas isso é bom. Porque mais tarde és tu que vais impor essa pressão. Sim, e também faz-te crescer enquanto profissional e como pessoa também. E então isso é sempre uma boa fase quando estás a aprender com outros e com as dificuldades que aparecem. Então, e que tipo de comida é que tu gostas de cozinhar, por assim dizer? Como é óbvio, a cozinha portuguesa, para mim, tem um sabor especial. É uma cozinha que até hoje eu não consigo encontrar nenhuma igual a nível de sabores, a nível de ingredientes, a nível de técnicas. É muito simples. A minha portuguesa é algo tão simples, mas tão saboroso, tão diferente. Respeita tal forma aos produtos que é algo que eu realmente quero seguir. Mas, agora falando de uma pessoa profissional, eu trabalhei em Portugal durante um ano e meio e dois anos e depois decidi para fora. Ficou para hoje. E a gente já vai a esse ponto que eu quero saber como é que foi essa experiência. Eu sei que estivés lá fora, mas a nível do... E então, mas voltando um pouco atrás, e qual é que é o teu... Bah, o teu prato favorito, a nível pessoal. Qual é aquele prato que tu, quando vês, eu quero comer isto? Oh pá, é uma coisa muito simples e muito fórmula, que é bacalhau brás. É uma coisa tão simples, mas é uma coisa que me marcou na minha infância. Minha mãe fazia bastantes vezes e é algo que eu sempre gostei. Por acaso também gosto, por acaso também gosto. É pá, quando é bem feito, é simples, é ovos, bacalhau, salsa, alho e está feito. Mas é tão especial. Eu acho que as vivências que nós temos enquanto crianças vão marcar muito aquilo que nós vamos gostar de comer, de cheirar, de fazer no futuro. Isso é muito importante. Pronto. Aí diz-me uma coisa. Então vamos voltar agora à questão que tinhas de falar. Oh Oslo, foi que tu tiveste basicamente dois anos lá, foi? Um ano e meio. Um ano e meio, quase dois anos. Como é que foi essa experiência? O que é que isso te enriqueceu? O que é que tu, por assim dizer, a nível de aprendizagem, seja a nível como chefe, como pessoa, o que é que essa experiência lá fora conseguiu dar que aqui em Portugal não ías conseguir? Eu sei que é N. Não tenho por onde começar. É imensas coisas, mas vou tentar abordar aquela. Uma coisa assim mais só para a gente saber. A nível pessoal, é muito importante tu saires, porque tu tens que conhecer outras culturas, não é? Tu tens que ir em busca do mundo. O mundo é tão pequenino e hoje em dia as viagens estão tão fáceis de fazer e tu tens que ter essa ambição de ver outras coisas, porque isto não é um quadrado. O mundo não é Portugal. E tu, indo lá para fora, tu consegues ver outras culturas, conhecer outras pessoas e não falo só no nível profissional, falo no nível pessoal. Também cresces bastante porque tens de desarrascar, vais para lá, não conheces tanta gente, existe um problema, és tu que tens que resolver porque não tens ninguém na tua volta. E isso faz com que tu comeces a ter uma visão um bocado diferente daquilo que é a vida e também vais definindo um pouco mais os teus objetivos. Porque muitas vezes quando nós não saímos do nosso quadrado, os nossos objetivos são estes, é isto, nós não saímos daquilo. Quando vais lá para fora tu começas a ver definir outro tipo de horizonte. Sim, sim, claro. Começas a ver outras coisas e isso é importante na tua produção. E a nível de chefe, o que é que esta experiência de estar lá fora, o que é que te fez crescer? A nível profissional, para além dos conhecimentos, como é óbvio, eu conheci pessoas espetaculares. O Chef Lillard hoje, para mim, é como se fosse da família. É uma pessoa que me ajudou imenso, que me fez crescer imenso, me deu oportunidades valiosas. E se eu cresci, eu cresci. Neste ano e meio, dois anos, enquanto estive lá e consegui superar certas dificuldades. Porque eu saí de um emprego para o outro, não foi fácil. E tive que fazer alguns testes, não remunerados, em restaurantes Michelin, etc. E, nessa altura, eu fui-me um bocadinho abaixo. Porque estava a tentar ver qual seria o melhor caminho e não estava a conseguir encontrar. Tire solto, porque o último teste que eu fui fazer antes de 10 de férias para Portugal, na altura, foi com o Chef Matias. Dei o meu melhor, entrei na cozinha, quero ser vida e destemido e consegui o trabalho. E, a partir daí, foi a aplicações que fui criante e isso são as coisas que ficam. Agora, vamos voltar a um assunto, mas antes disso. Pertensi dois livros. Fala-me um bocado desses livros que pertensi a outro lado. Bom, eu trouxe estes dois livros como poderia trazer mil e um livros. Eu sou viciado em livros de cozinha. Este livro, o Story to Ascendlemental, para mim é fascinante, porque a forma como ele vê a cozinha é completamente diferente. Este homem tem um laboratório onde ele testa tudo e mais alguma coisa que nós não pensamos. Ele mete química junto com a comida e é uma coisa espetacular. Por isso é que ele é um dos melhores chefes do mundo e é uma das minhas inspirações. Porque a nível de criatividade, na minha opinião pessoal, não há ninguém que comer. Não. Podem ver bem inúmeras imagens. Isto mesmo para mim era bom, porque assim um gajo aprendeu a fazer umas fotos de comida. Sim, sim, também é verdade. Isto a nível fotográfico é um trabalho muito fixe, por acaso. Muito bom. E este livro é bom porque tem todas as receitas promenorizadas. Tudo e mais alguma coisa que tu queiras aprender. Esta tangerina laranja com mousse por dentro, qualquer pessoa pode fazer. É só ter um bocadinho das bases e seguir as receitas. Temos esta imagem que para mim é qualquer coisa. Já comi. Está muito fixe. Eu já comi mesmo. E quem fala destas fala de muitas outras. E o outro livro que tens aí? O outro livro. Este livro vem no seguimento da minha viagem para Noruega. Porquê? Este chef, Magnus, ele tem um restaurante com a Faviken. E este é um dos melhores restaurantes do mundo. Fica situado numa aldeia, completamente distante, na Suécia. Mas para mim, a credibilidade dele, mais uma vez volto a realçar. Porque para chegar a este nível Michelin, a este nível muito forte da cozinha, é preciso ter uma credibilidade muito grande. Faz com que ele seja uma das referências para mim. Eu comecei a pesquisar mais sobre ele e mais sobre o trabalho dele quando fui para o Norte. Porque a cozinha norueguesa, sueca, da Iceland, são cozinhas um pouco diferentes, para não dizer muito diferentes do que nós costumamos fazer. Porque eles vão buscar técnicas muito antigas. Como o pickling, a fermentação, esse tipo de técnicas que nós não usamos cá. Porque não temos essa necessidade. E essas técnicas já eram usadas para quê? Na altura eles não tinham refrigeração, não tinham nada e tinham grande forma de conseguir manter os alimentos. E isso são técnicas que agora estão a voltar aos restaurantes. Os chefes estão-se a preocupar outra vez em conhecer esse tipo de técnicas e esse tipo de cultura. Então eu tenho, não sei, já voltam-te-se, dez livros sobre a cozinha nórdica. É uma coisa absolutamente absolutamente... Desde a causa que tu passas muito tempo na Zona Norte, é normal que queiras saber mais e mais... Mas sentes, portanto... Já que trabalhas lá, aprendes as técnicas que são. E falando em estrelas Michelin, é algum sonho de ter alguma estrela? Se é um pouco difícil. Eu acho que nós cozinheiros, quando temos paixão por aquilo que fazemos, a estrela Michelin é claro um objectivo que nós queremos alcançar. Isso, sem dúvida. Mas se me perguntares se eu acho certo as estrelas Michelin, talvez não ache. Porque para mim as estrelas Michelin são o que são e valem o que valem. Tu tens inúmeros restaurantes, inúmeras taxas, inúmeros sítios onde tu podes comer bem. Tu não tens estrelas Michelin. E às vezes dão 10 ou 20 a 0 estrelas Michelin. O que é que é uma estrela Michelin? Uma estrela Michelin é um conjunto de dois ou três indivíduos. Vão lá duas ou três vezes, fazem uma avaliação. Se vocês gostam, gostam, se não gostam. Não é. Mas eu acho que o universo com o qual tu trabalhas é muito maior do que uma estrela Michelin. Se acontecer... É uma boa resposta, boa resposta. Se acontecer, vou ficar muito contente, como é óbvio. É sempre prestígio, não é? É sempre prestígio. Mas acho que se nós trabalhamos com o profeccionismo e se trabalhamos com paixão, mais tarde ou mais cedo as coisas acontecem. Focar só numa estrela Michelin não... Para mim, na minha opinião pessoal, não está certo. Porque tu tens inúmeros clientes, inúmeras pessoas com o teu estabelecimento para comer aquilo que tu fazes e gostam daquilo que tu fazes. Então é bom que tu continues a melhorar, a fazer as coisas dessa forma e as coisas que forem acontecendo, vão acontecendo naturalmente. Muito bem, agora vamos deixar um bocadinho a cozinha assim do lado e vamos... Quero saber assim algumas coisas. Gostos óbvios, a vida não é só cozinhar, quase certeza. Por isso conto-nos um bocadinho sobre isso para a gente também conhecer um bocadinho mais sobre ti. Não só a parte da cozinha, que a gente já sabe, estiveste lá fora, tens de ter um sucesso a representar aquilo que tu fazes, mas a tua vida não é só cozinhar. Não, mas a vida não é só cozinhar. Há duas coisas que eu gosto bastante de fazer já desde o meu. É tocar a guitarra. Isto óbvio. Se vocês forem às redes sociais dele estão lá os vídeos. A gente ainda pensou em trazer a guitarra, mas depois ele ficava encavocado. Sim, mas é melhor não. Não ia dar nada. Mas pronto, tudo assim, é razão para vocês irem lá e seguirem o trabalho dele e virem aquilo que ele faz. É verdade. Por isso, eu não vou dar a minha opinião se ele canta bem ou não. E se toca bem ou não. Vocês é que são tão obrigados de irem aqui em baixo nos comentários e dizer se ele toca e canta bem. Por isso, podes continuar. Música é uma. Mais. A música na minha vida é algo muito importante. Tudo o que eu faço é já a base da música. Eu quando estou triste a essa música, quando estou contento a essa música, quando estou chateado a essa música. E quando estou cozinhar a essa música. A música é por hoje. Em todas as cozinhas, quase todas as cozinhas onde trabalhei, há música. Porque a música faz com que tu te concentres. Ao contrário do que as pessoas dizem, eu acho que a música te concentra. Depende a ver com o que estiveres a ouvir. Claro. Existem músicas para cada situação. Não vais ouvir uma rocalhada quando estás a cozinhar? Nós ouvimos. Nós ouvimos, por acaso. Ouvimos bastante. Mas a música, se for uma música que tu gostas e que te identificas, ela faz com que tu te concentras. E tu ficas naquilo que estás a fazer, estás a trabalhar. E pronto. É interessante. A música resta quase tudo na nossa vida. E mais? Fique. Fique. Estava a trabalhar durante muito tempo, gosto de esportes de combate. Não vou porque o que sabe que ia meter com ele, é melhor não meter. Já sei que o gajo não está acabando muito. Mas, infelizmente, devido à falta de tempo na cozinha, nós trabalhamos imenso, tive que deixar um bocadinho essa vida de parte, mas é algo que me apaixona. O esportes de combate para mim, a disciplina, tem um pouco a ver com a cozinha. A disciplina, as regras e tudo aquilo que tu tens que seguir, vai-te ajudar muito a seguir as diretrizes de uma cozinha. Muito bem. Uma coisa. O pessoal, de certeza que te vai reparar. De certeza. Aqui, estas manchas, estás todo manchado. O gajo, estás aqui infelicível ou alguma coisa qualquer? Eu costumo dizer que eu gostava de ser um dálmata para não dar a punir. Eu gostava bastante de dálmatas. E então, tentei arranjar uma forma de... Então, e podes explicar a gente o que é isso? Pronto, é assim. Esta... Esta... Diz-me é uma... É dura e cru, mano. Isto é dura e cru. Esta doença... É uma doença, mano. Caracteriza-se com... Caracteriza-se por uma falta de pigmentação na pele. O que é que acontece? Isto chama-se vitílio. Apenas 1% da população mundial tem, ou seja, eu sou especial. E gosto de me sentir assim. Todos nós somos. Todos nós temos as nossas diferenças. O gajo cozinha bem e ainda é justo que é especial. Porra! Isto... Ai, mãe. Não, mas todos nós temos as nossas diferenças. Todos nós temos os nossos problemas. Eu tenho isto na pele. Há quem tenha espinhas na cara. Há quem tenha que usar óculos. Há quem tenha que... Ai, desculpe-me. Mas... É um exemplo. É um exemplo. Todos nós temos as nossas pequenas coisas. E temos que ser aceitos por aquilo que nós somos. Não no exterior, mas no interior. Porque eu acho que isso conta muito. E é a forma como eu vejo. Isto é uma... Uma opinião pessoal. Apesar que eu sei que até há pouco tempo tu escondias... Eu escondia bastante. Escondia bastante. Eu tive... Tive uma infância complicada. Devido... Devido a isto. Os meninos não queriam brincar comigo, etc. Eu digo... A inveja é lixada. O gajo... O gajo como está para todo ser apintado... Toma. É verdade. Quem quer ir a brincar... Toma. É verdade. Às vezes vamos andar na rua e há um comentário menos agradável. Há uma boca. Nós temos que saber ignorar. Temos que saber superar isso. E a nível psicológico mexe muito conosco ao longo do nosso crescimento. Porque é a fase mais importante da nossa vida a nível mental. A nível desenvolvimento cerebral. Mas eu tenho conhecido pessoas espetaculares que me têm ajudado bastante a superar isto. O Fábio é uma delas. Eu... Ajuda-me a expor aquilo que eu tenho. Sem qualquer preconceito. Depois vou deixar aí muito forte. Para vocês verem. Sem qualquer problema. Inclusive... Não sei se podemos dizer isto. Mas no trabalho que fizemos... Sim. A gente ainda vai falar sobre isto. Já daqui a um bocado a gente já vai falar um bocadinho sobre isto. Está representado. E isto tem... Tem um peso muito importante. Na minha opinião sobre isto. E no meu crescimento acerca disto. Hoje em dia... As pessoas são mais uma pessoa. Quem gosta, gosta. Quem não gosta... Desculpa. Foda-se. Pode ter de ter um pin isto. E pronto. É assim. Sou muito cru. Sou muito direto. Nas coisas que digo e coisas que falo e penso. E acho que isto... Não me proíbe de nada. Eu consigo fazer tudo igualmente. Como todas as outras pessoas. Não, pessoal. Isto não se pega. Não se pega. Isto não se pega. Não se pega. Isto não se pega. Isto não se pega. Isto não se pega. Não se pega. Inclusive na minha área. Na minha área de fotografia e moda. Inclusive à mão dele. Que tem o meu problema. E está jogando sucesso. No mundo da moda. Por isso. Isto. Quem tiver problemas destes. Ou de outro género. Não se esconda. Não vale a pena. É pá. Façam valer o vosso lado. E que sejam felizes. Isto é o mais importante. Outra situação. Estou a ver. Eu gosto de pé de tattoos. Eu tenho as minhas. E é pá. Essa tattoo. Para lá. A cena do problema de pele. Dá logo aqui um efeito boa da ficha. Logo no dia da nossa sessão. Eu falei logo sobre isso. Ou é segredo. Posso falar. 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 O gajo. O gajo. O gajo. Normalmente. Normalmente. Eu não costumo falar muito sobre estas coisas. Porque são coisas muito pessoais. Eu acho que uma tattoo. Pode ter significado ou não. Pode ser só uma coisa que nós gostámos de ver. Mas esta para mim tem um significado muito grande. É um lobo. É uma floresta. Que ele viu. E porquê um lobo? O lobo. Representa um bocadinho daquilo que eu sou. Ou daquilo que eu penso ser. Como pessoa. O lobo. É um animal. Solitário. Mas. É um animal que protege aqueles que andam. É um animal que. É destemido. É forte. É misterioso. E estas são algumas das características. Que eu acho que tenho. E por isso fiz um lobo. Tem muitas outras coisas. Pela qual eu poderia estar aqui a falar. É claro que não vou estar a contar tudo. O meu óbvio. Claro que não vou estar a contar tudo. Mas. Mas é isso. É isso. As características do lobo. São. Muito. As minhas características. Muito fácil. É bom o significado da tattoo. É sempre bom saber os significados que quando tem. Como é óbvio. Até podia ter feito. Ah porque eu gosto de lobos. E não sei o que. Sim. Exato. Mas. Já. Ter um bom significado. É sempre bom. Vamos falar. Sim. De um projeto. Que está para ser lançado. Ainda não lançamos. E tínhamos várias ideias para lançar. Mas. Infelizmente. Infelizmente. Por um lado. Ah. Não vai acontecer. Visto que o Diogo. Vai. Fazer mais uma nova aventura. Mas isso. Vocês vão poder acompanhar nas redes sociais dele. Por isso já sabem que os links vão ficar aqui em baixo na descrição. E. Ah. Mas o que é que acontece. Fizemos aqui um projeto enquanto o Diogo esteve aqui no Algarve. Ah. Porque ele é aqui da Altefeira. E então. Aproveitámos para fazer um projeto relacionado. Ah. Com o Algarve. E a comida portuguesa. Por isso. Ah. Em breve vamos. Lançar. Vocês já podem acompanhar nas minhas redes sociais. E também nas redes sociais do Diogo. Algumas fotos. Alguns making-offs. Que estão a sair. Para vocês acompanharem. Queres falar um bocadinho sobre o conceito deste projeto que a gente avançou os dois? Claro que sim. Ah. Este projeto. Em primeiro lugar. Obrigado. Obrigado a Fábio por me ter convidado a fazer. Eu esperei dois anos para o gajo aceitado. Dois anos. Convidaram-me a fazer parte deste projeto. Dá a conhecer um bocadinho a minha forma de cozinhar. A minha forma de ver a cozinha. Eu gosto de trabalhar muito com produtos nacionais. Com produtos locais. Porque acho que é a forma mais pura e fresca de vos conseguir. E é o que nós transmitimos ao cliente. Ah. É apenas isso. Gostei muito de fazer este projeto. Fui buscar. Não vou dizer agora o quê. É para vocês terem ver. Mas fui buscar vários ingredientes. Tivemos a ajuda de algumas organizações. Foi importante. E o tipo de cozinha que nós vamos mostrar. É uma cozinha um pouco mais fine dining. Um pouco mais acujada. Com alguns pormenores não tão clássicos. Não tão tradicionais. Mas a base está lá. Os produtos são portugueses. As técnicas são simples. E é isso. E para terminar eu comi a comida que ele fez no final. E eu sou um gajo boeta esquisito. E a minha mãe bem pode o provar. É verdade. Por isso. Se eu comi. Vocês todos podem comer. É verdade. Por isso logo aí. É logo para dizer que. Pá. Só aí. O trabalho está top. Só por eu ter comido. Já está top. Não vale a pena lançar as fotos. E as coisas que aquilo já tem. Fiquei devidamente impressionado. Ele gostou bastante. Não estava à espera. Eu sou boeta esquisito. Disse logo eu estou boeta esquisito. Foi muito bom. Bem. Para a gente terminar. Eu quero que tu. Digas. Basicamente. Em duas. Sejas breve. Em duas questões. Que é. Qual é o conselho que tu dás. Para quem está a começar. Esta área. Daquilo. Um conselho. Que tu possas dar. E. A tua opinião. De quem. Deve de ir para fora. Conseguir atingir certos objetivos. Que aqui em Portugal não consegue atingir. Do que é que Portugal podia mudar. Para que. Situções como esta. Não. Acontecesse. Em primeiro lugar. O melhor conselho que eu posso dar a alguém. Que está a seguir esta área. Ou está a começar esta área. Não se fiem nos programas de cozinha. Por favor. Não se fiem nas coisas que vem na televisão. Porque. A realidade. É muito diferente. Aconteceu muito. O último ano. O pessoal. Vê os programas de cozinha. Isto é bonito. Está muito giro. Não sei o que. Vou fazer isto. Mas. O trabalho que nós temos. Até chegar. Aquele resultado final. Que vocês vêem. Na última gravação. De. De um programa de televisão. Masterchef. Whatever. É muito trabalho por trás. E é preciso. Ter paixão. É preciso gostar. É preciso realmente. Querer. Agarrar a cozinha. Porque. Se isso não acontecer. É muito difícil. Que tenhamos sucesso. Mas. Para quem gosta. Por favor. Há compaixão. E tente levar. Sempre a um patamar acima. Que aquele que já está. O vosso. Único. Único obstáculo. São vocês. Podem trabalhar com mil e uma pessoas. Mas nós. Somos as pessoas que nós queremos superar todos os dias. É só isso que nós temos que pensar. A nível de. A nível da hotelaria. Em Portugal. E fora. As condições. Como toda a gente sabe. São bastante diferentes. A nível económico. A nível profissional. A nível. Técnicas de trabalho. Etc. Eu aconselho. A toda a gente. Ir para fora. Porque. Alarga muito. Os horizontes. Conhecem. Muitas pessoas. Muitas culturas. E sempre. Na nossa área. O que é que se podia mudar em Portugal? Boa questão. Boa questão. Há muita coisa que se podia mudar em Portugal. Pessoal. Inclusive. E agora vou usar uma frase. Do meu Stoker Best. E ele tem toda a razão. Era não pagar aos funcionários. O que se cobra um cliente por uma noite. E isto é um exemplo do que se poderia mudar. Porque. São muitas horas de trabalho. É muita dedicação. E o pessoal diz que não há mão de obra. Claro que não há. Eu também não trabalho em Portugal. Eu gostava. Eu gostava. Eu adorava trabalhar em Portugal. Portugal para mim. Até agora. De tudo o que eu conheço. É um dos países mais bonitos da Europa. Talvez do mundo. E a nível de ingredientes. A nível de tudo. É espetacular. Eu só não fico. Neste momento. Também por uma questão de formação profissional. Mas pelas condições. Que nos são impostas. Para muitos profissionais. Para muitos grandes grupos. Para muitos outros países. Enquanto isso não mudar. O que eu acho. Está para breve. E espero que esteja para breve. Porque nós precisamos de uma mudança. E precisamos que as pessoas. Ganhem outra vez paixão. Por esta área. Porque nós precisamos dela. Para sobreviver no inverno. Eu não gostava que fosse assim. Não gostava que fosse tão sazonal. Porque nós temos qualidade. Para fazer algo no ano inteiro. Mas as grandes entidades. Têm de perceber isso. Têm de conseguir desenvolver algo. Que nos leve a esse ponto. E é essa a minha opinião pessoal. Ao nível de negocio profissionais. Obrigado Diogo. Professor. Obrigado pessoal. Foi mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Foi uma conversa com o Diogo Martins. Chefe de cozinha. Com as redes sociais. Se vão estar aqui em baixo. Têm aquele apoio que estão vocês. Para o like e comentário. E claro. Até ao próximo vídeo.